A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entre campo veloz e imponente Concentrados na força da glória De audaz, majestoso e valente Só buscando ideais de vitória A vitória que surge de lutas De heróis de vanguarda e valor Demonstrando a união nesta equipe Vence sempre com garra e amor Aulinegro, tu és vencedor Jovem e sagaz baroneiro Aulinegro, tu és esperança Este novo horizonte vazio Aulinegro, tu és esperança Aulinegro, tu és esperança Aulinegro, tu és esperança Aulinegro, tu és esperança Aulinegro, tu és esperança